E aí pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar agora um exemplo de como funciona o break e o continue, tá? Usando o rapid aqui. A gente poderia usar o HTML, JavaScript, CSS, mas como é só JavaScript, eu vou usar o S6, eu poderia usar o Node aqui também, daria no mesmo nesse caso, tá? Bom, criou o nosso rapid. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um for, tá? Vou usar let i igual a zero, para ele começar do zero, que vai até o 5. Então, i menor ou igual a 5, i mais mais, para ele acrescentando de 1 em 1. E vou dar um console.log desse i, certo? Então, foi um for básico. Aqui. Vamos dar um start. Ele mostrou aqui na tela. 1, 2, 3, 4, 5, certo? O que eu vou mostrar agora primeiro? Como funciona o break, tá? O break funciona da seguinte maneira. Quando o break for executado, ele vai parar a nossa interação. Então, o for vai interando. Vai fazendo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele atingir o break, ele não vai executar todo o resto. Como que isso funciona? Vou fazer aqui. Se o i for igual a 2, quando o i for igual a 2, eu vou falar break. O que isso vai fazer? Eu vou rodar aqui já para a gente ver o resultado. Ele vai printar o 0, o 1 e nada mais. Porque funciona da seguinte maneira. O i sendo igual a 0. Passa aqui no if 0. É igual a 2? Não. Então, ele não entra. E ele printa aqui no console. 0. Aí, ele executa. E mais, mais. Aí, o is fica sendo igual a 1. 1 é igual a 2? Não. Então, ele printa no console. Vem aqui. E mais, mais. 2 é igual a 2? É. Então, ele entra aqui. Quando ele entra, ele executa o break. O break para. Ele não vai executar o 3, não vai executar o 4, nem o 5. Ele vai parar direto. E esse é o break. Então, ele para a execução da interação. Ele para o loop. E o continue? O que o continue faz? Se a gente mudar aqui para continue e rodar. Vamos ver. 0, 1, 3, 4, 5. Então, o que ele fez? Vamos ver. Começou do 0. 0 é igual a 2? Não. Mostrou no console. E mais, mais. 1 é igual a 2? Não. E mais, é... Printando no console. 1. Aí, mais, mais. 2. 2 é igual a 2? É. Continue. O continue, ele vai fazer com que ele vá direto para a próxima interação. Então, ele não vai executar nada do que tiver aqui embaixo. Tipo, blá, 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 blá. Ele não vai executar. Então, por isso que ele não executou aqui o console log, tá? Ele foi direto para a próxima interação. Então, ele fez continue. E aí, ele já faz. E mais, mais. 3. 3 é igual a 2? Não. Aí, ele printa. E aí, ele vai fazendo isso. Então, continue para essa interação, né? Que está rolando ali naquele momento. E já passa para a próxima. Por isso que o 2 não está aqui. Bom, esses são os exemplos de break e for. Até a próxima.